Nunca mais desperdi esse batom. Olá, manas! Meu nome é Débora Sancil, sou maquiadora profissional e aqui no meu perfil eu dou dicas pra quem está aprendendo a se maquiar. Sabe aquele batom que você comprou e na foto era lindo? Mas em você não ficou tão bom assim? Hoje eu vou te ensinar a customizar esse batom. Você só precisa de um pincel fininho e uma sombra telha. Faço contorno em toda a volta da minha boca e já venho esfumando pra não marcar. Faço o mesmo na parte de cima da boca e vocês já podem notar a diferença. Tá lindo, mas a gente pode melhorar. Aqui eu vou usar uma asa de borboleta, mas você facilmente substitui por um glitter ou um iluminador. Passei por toda a minha boca sem deixar excesso e temos um batom super romântico e clássico. Perfeito pra qualquer ocasião. Segunda dica é pra você que comprou aquele batom e ele é extremamente cremoso. Você só precisa de um pedaço de papel higiênico, um pouquinho de pó translúcido e uma esponjinha. Coloque o papel higiênico sobre o batom e dê leves batidinhas com um pouquinho de pó solto. E você acaba de fazer um batom semi-matte. Nós transformamos aquele batom que borrava só da gente olhar em um batom um pouco mais resistente. E o melhor, sem alterar a cor. Agora me promete uma coisa? Nunca mais aposente os seus batons. Se você gostou, curte, comente e compartilha.